Brasil anuncia a exportação de 60 mil toneladas de arroz em casca para o México. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O Brasil anunciou mais exportação de arroz em casca para o México. De acordo com o site Planeta Arroz, a exportação agora chega a 60 mil toneladas. O negócio é comemorado por traders e agentes de negócios do setor. A exportação já era esperada há alguns dias, desde que o México anunciou que iria retirar algumas imposições sanitárias, que era discutida desde o ano 2017. Eles exigiam a fumigação das cargas com prometo de metila, o que é proibido desde 2011 no país. E, além disso, algumas pragas nomeadas pelo comprador nem existem no Mercosul. O mercado mexicano importa de 800 mil a 1 milhão de toneladas por ano e o Brasil espera alcançar de 15 a 20% deste mercado. Segundo Brandalize, o mercado do arroz segue bastante comprador com pouca oferta. O mercado do arroz segue firme no sul, mercado do comprador, indicativos aí fortes aí, na média já de 60 reais, aí até 66 no Porto Rio Grande. O arroz segue bastante comprador e pouco vendedor e segue firme, né? As indústrias reajustando as tabelas, é hora de corrigir as tabelas, porque o casco aparentemente não mostra sinais que vai voltar. E, com isso, o pacote do arroz hoje abaixo de 15 reais, ele está abaixo do custo. Então, as indústrias tendo necessidade de ajustes aí e o pacote devendo girar entre 15 e 30 reais nas gôndolas do varejo aí nas próximas semanas, em função do custo do casco aí, já acima de 60 reais no mercado gaúcho. E a demanda segue firme, os varejistas esperando pela segunda parcela do Corona Voucher aí para voltar a ter boa demanda de arroz e feijão nas gôndolas. Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com.br Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente, seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho, possivelmente. E clica nesse sininho aqui também, para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então, você marca todas, para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial. Aqui, ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações. Você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado!